Conversando é que a gente se entende. Expressão típica brasileira, ela tem caído em certo desuso. Como nas recentes ações policiais do estado de São Paulo na USP, na Cracolândia e na tragédia humanitária de Pinheirinho, onde antes que houvesse um entendimento pela conversa, ações violentas, quase inesperadas e pior, legitimadas pelo poder, acabaram de vez com o papo. O fato é que na sociedade moderna, os conflitos estão sujeitos ao efeito da velocidade, da necessidade de que tudo seja resolvido com rapidez, no menor prazo de tempo. E agora, não estamos falando apenas do poder público ou de figuras jurídicas, estamos falando do dia a dia. Estamos falando da vida e das relações humanas, algo que boa parte das pessoas acredita que podem ser domesticadas, ora pelas ciências médicas e pela farmacêutica, ora pelo poder judiciário. A judicialização, ela é a expansão do sistema judiciário para todas as esferas da vida, para todas as esferas da vida. Então, claro, você encontra na escola aqueles fenômenos que deveriam ser tratados a nível de conflito intergeracional ou como uma questão pedagógica e que, com frequência, a escola transfere, por exemplo, para o conselho tutelar, que na sua origem, é uma instância que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, criada para fazer a garantia dos direitos da criança e do adolescente, mas que, numa deformação das suas funções, ele vai acabando por cumprir uma função policial, de fiscalização, de vigilância, de encaminhamento, na verdade, para o sistema de justiça, de alguns casos. Até os 13 anos, o menino vai para o psicólogo. Chegou nos 13 anos, ele vai aparecer lá no Conselho Tutelar. Por exemplo, no contexto escolar, quando existe um conflito, vamos imaginar, desde uma situação em que o professor se sente desrespeitado, ofendido por um aluno, ou um aluno fez um ato agressivo, ou mesmo de infração mesmo, por exemplo, um roubo dentro da escola, isso vira uma questão de justiça. E aí a gente tem que usar os processos do judiciário para resolver aquilo que acontece dentro da escola e numa lógica que não é mais pedagógica, não é mais educativa, ela é a lógica da justiça. Então, fez algo e tem que pagar por aquilo. Mesmo que seja uma pena alternativa, que não seja do encarceramento, a lógica que está sendo operada é a lógica da justiça, dentro de um espaço que é educativo, que é pedagógico. Essa é uma preocupação muito grande, que agora tudo precisa se chamar um operador do direito para se trabalhar, para intermediar. Não se pensa mais na potência dos próprios espaços institucionais como capazes de resolverem aquele conflito. A escola se mostra cada vez mais incompetente para lidar com as questões que é da vida dela, próprias da natureza da instituição, e ela manda para o conselho tutelar ou manda direto para o Ministério Público. Então, o que tem de queixas sobre adolescente e o que tem de queixa também de famílias sobre a escola, sobre negligência da escola, é muito interessante. Sobre negligência da escola, sobre negligência de instituições de saúde, mas como se tudo pudesse ser resolvido ali. A medicalização e a judicialização do que? Dos conflitos, porque nada mais é do que a eclosão de conflitos que vêm acontecendo. Ou conflitos da criança com o sistema que está ali apresentado, quer dizer, a criança quer aprender, quer se desenvolver, quer se socializar, mas ela não quer aquele currículo que está imposto ali, ela não quer aquele sistema, aquele horário que foi colocado para ela, ela não quer ficar sentada, porque não precisa ficar sentada para aprender. Aliás, melhor não ficar sentada para aprender, né? Todas as pesquisas sobre conhecimento dizem que você precisa movimentar o corpo para aprender, né? Você parado, você possivelmente não aprende. Você precisa interagir com a informação. Então, a criança entra em conflito com isso, com essa estrutura, com essa ordem. E o conflito não tem lugar na escola, né? A escola com as carteiras enfileiradas uma atrás da outra, com a atenção de todos voltada para o professor ali na frente da lousa. É um espaço que não é voltado para o conflito. O conflito não cabe ali, não tem um lugar para ele. Se tiver um conflito, tem que ir para a sala da direção ou para a sala da coordenação, e o coordenador não sabe muito o que fazer com aquilo. Deixa sentado ali, esperando o pai chegar para buscar, dar uma advertência. Não tem lugar para esse conflito. Então, uma das respostas possíveis, como esse conflito vai crescendo, vai aumentando, é medicalizar a criança, para que ela fique calma, aceite ficar sentada e não perturbe. E o outro tipo de conflito é o conflito entre as próprias crianças, que vai emergindo também como consequência dessa estrutura institucional hierárquica, onde a criança não tem voz, onde se valoriza a hierarquia, se valoriza a disciplina imposta de cima para baixo, e a criança reproduz isso nas suas relações pessoais. Ela vai tentar ser o mais forte, tentar ser o mais valente, o que intimida, o que amedronta, igual os adultos fazem com ela. Então, isso também não tem lugar na escola. E aí a resposta que vem se encontrando, às vezes, é uma proposta mesmo de judicializar. Então, isso é crime, passa a ser crime. Mesmo criança que não pode ser considerada criminosa, passa a ser taxada como criminosa. Há propostas disso, de, inclusive, criar figuras penais para poder criminalizar e encaminhar para via polícia, sistema penal, judiciário. O problema é assim, é que você não tem uma estrutura intraescolar que consiga solucionar esses conflitos, que consiga, primeiro, detectar essas demandas dessas crianças e adolescentes. Então, assim, o garoto pode estar sendo serviciado em casa, a menina pode estar sendo abusada sexualmente pelo pai, e dificilmente a escola tem algum tipo de estrutura para identificar essa situação e conseguir acionar uma rede de proteção. Essas situações, muitas vezes, passam despercebidas só pelas consequências dos atos que essas crianças praticam dentro do ambiente escolar, mas que são, muitas vezes, oriundas de um problema de violação que acontece fora do ambiente escolar, nas suas casas, ou na ausência de recursos nessas casas. Então, o que acontece? Você só identifica a consequência, que é o ato de indisciplina. Então, você não tem, primeiro, uma condição material e recursos humanos, principalmente dentro da escola pública, então, é o pior de tudo, que identifica esse problema. Segundo, você não vai ter uma dificuldade enorme de ter profissionais, de ter um psicólogo, de ter alguém que dê um suporte técnico, que tenha um olhar diferenciado dentro do ambiente escolar, ou para tentar solucionar um conflito de bullying, ou para tentar solucionar um ato de indisciplina e tentar detectar qual é a origem daquele ato de indisciplina. Então, assim, você não tem, primeiro, a preparação desse corpo. Segundo, você não tem profissionais lá dentro que possam dar essa atenção diferenciada, algum mediador ali para tentar solucionar os conflitos internos, ou tentar identificar e amparar, ajudar os atos de indisciplina. E, pior, você não aciona a rede de proteção externa, que está lá para isso, que é a rede de assistência social, os CRAS, CREAS, a rede especial, os CAPES, os conselheiros tutelares, etc. Então, eles acabam não sendo acionados. E, muitas vezes, no caso, por exemplo, específico dos conselhos tutelares, que são órgãos eleitos, onde não se exige, muitas vezes, nenhum tipo de qualificação para o exercício dessa função, eles também não têm preparação para lidar com esse tipo de situação. O funcionamento da escola tem relação com a geração de dificuldades e de sofrimento das crianças na escola. Não só das crianças, não só dos alunos, como também dos professores. Acho que vocês têm tomado, todo mundo hoje em dia sabe, o quanto os professores estão adoecendo, estão entrando em depressão, o quanto a violência anda explodindo nas escolas. E, bom, sempre eu vinha fazendo um trabalho pensando como que essa escola podia se tornar uma escola melhor. Até que foi me surgindo uma clareza que dentro dessa estrutura de escola não tem como. Porque uma das coisas que ficava muito clara é que, assim, cada criança tem um ritmo, tem criança que vai, não é verdade? Tem criança que é assim, é mais quieto, pensa mais aos poucos, mas é muito profundo no que está pensando. Tem criança que é mais rapidinho, tem criança que vai muito bem numa disciplina, numa disciplina ele está num ponto, mas ele está noutro, noutra disciplina. E que as crianças têm estilos diferentes, como os adultos também, como é do ser humano. E que nessa escola que a gente está, não tem solução para isso. Quando todo mundo, inclusive os jornais em manchete, dizem que ninguém está aprendendo nada nas escolas, é que o sistema ruiu. A gente tem que começar a pensar propostas novas. É a mesma aula para todo mundo, é a mesma lição para todo mundo. A gente fala de uma educação para a diversidade, mas esse modelo que a gente tem dessa classe, em que o trabalho é fundamentalmente um trabalho individual, é um trabalho homogêneo, porque é um professor, como eu disse, é um professor, uma aula, uma lição para todo mundo igual. Não tem solução. Como é que você vai ter lugar para as características de cada um? Sempre existiram experiências educativas que não têm essa forma de escola que a gente conhece, hierarquizada, fragmentada, que disciplina o comportamento e o conhecimento. Então, desde sociedades tradicionais, que trabalham numa outra perspectiva educacional, onde as crianças são agentes de todo o processo e a relação com os educadores não é uma relação de hierarquia. E há experiências educacionais de teóricos, de educadores, no mundo todo. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem a Anísio Teixeira, Paulo Freire, enfim. Mas existe, nos últimos 15 ou 20 anos, um movimento internacional que se chama Movimento da Educação Democrática, que articula organizações educativas, principalmente escolas, mas não só escolas, no mundo todo, e que adotaram esse nome de educação democrática. E que têm em comum, são organizações que têm em comum dois princípios. O princípio da autogestão, então as regras, a gestão da escola é feita com a participação dos alunos, dos funcionários, dos professores e às vezes até dos pais, e de um currículo que é flexível, que as pessoas escolhem o que elas querem estudar ou elas estudam o que tem interesse, o que é de interesse delas. Não é um currículo compulsório, feito anteriormente e imposto na escola. Chegou uma hora que eu cansei de simplesmente ter esse discurso, falar isso em palestra, falar para o programa de televisão, dar aula disso, falar disso para os pais, falar disso para as crianças, para os educadores. E aí eu comecei a ver em casa um filme que eu estava cansada de ver no serviço de atendimento. O meu filho começou a ficar extremamente desadaptado numa escola que ele estava, que era uma escola basicamente tradicional. ele, o ritmo dele não era respeitado, os interesses dele não eram respeitados, o estilo cognitivo dele não era respeitado. Um menino extremamente inteligente, não é corurgista da minha parte. Quem conhece o Antônio sabe disso. O que aconteceu muitas vezes de ter umas brigas, tem briga só de falar, você é muito chato, e tem briga de sair porrada, às vezes. Mas, sempre quando acontece um conflito desse, por exemplo, ano passado, eu e um garoto, a gente começou a brigar, ele me arranhou, eu arranhei ele e tal, e a gente fez uma espécie de julgamento. Assim, fizeram... Cada um tinha o seu... É, tipo um tribunal. Eu fui advogada dele, não defendi ele muito bem. Eu fui expulsa do tribunal no final. É mesmo? Por quê? Pô, eu estava falando nada errado. Ele ficava tentando protestar, e aí o Juan, que é o nosso professor, que fez como juiz, ele não deixava ele falar, porque o Antônio queria falar o tempo todo. eu... Se bem que eu não tinha muita experiência nisso, a única experiência que eu tinha era jogar Phoenix Wright no DS. É, pra quem não sabe, Phoenix Wright é um jogo de advogado que tem no DS, e agora lançou pra Wii também. Ele é legal. Mas é legal, você tem que... fazer um tribunal. Eu não acho gráfico. Você é um advogado de defesa, tem que reunir provas e fazer as coisas. Na escola democrática, há quase que uma valorização do conflito, né? Então, o conflito é visto como uma oportunidade de aprendizado. O principal aprendizado que deve ter na escola, que é a sua capacidade de reconhecer o ponto de vista do outro, aprender a argumentar, aprender a... ou mudar de opinião, ou chegar num acordo, ou aceitar que você não vai vencer dessa vez, então por isso as assembleias, onde a maioria decide as regras da escola. E quando acontecem os conflitos, há diversas formas de lidar com isso nas escolas democráticas. Muitas vezes se cria fóruns de lidar com os conflitos, com alunos e professores que recebem as queixas, recebem as descrições dos conflitos, ouvem as partes em conflito e tentam chegar ali num acordo. se não for resolver o conflito, pelo menos um acordo que possibilite que a escola continue funcionando e as pessoas continuem aprendendo ali, convivendo, sem se machucar, sem se prejudicar. muito ruim. Não dá pra ser amigo de todo mundo, e o meu professor falou que realmente eu... Não é obrigatório, né? Só que é bom a gente tentar conviver. É, tentar ser colega, pelo menos, não precisa ser amigo. É, tanto que teve aqui um caso que esse daqui, ele é super amigo de um cara que se chama Telcanto. Tem dois Teos, Telcanto e Telferreiro. Deu Telcanto, tipo... Só que eles brigavam todo dia, praticamente. Daí a gente tá tentando arrumar uma solução pra esse problema e eles falam, ó, vamos dar um tempo. Daí o... É, vamos fazer assim, vamos dar um tempo. Eles não precisam ser amigos. Daí o meu professor falou que não é esse o problema, que o problema é como eles se respeitarem dentro dos espaços da escola. Não foi comum. É, a gente não tinha que... ter... assim, ser amiguinho. A gente podia... Também que não... Isso é canto de fada, né? Todo mundo fica lá. Oi, amiguinho! Oi, amiguinho! O tempo todo, né? Ponto de fada. Em São Paulo, a gente tá crescendo um número, principalmente, de escolas públicas em que se criam núcleos formados por professores, os gestores da escola, às vezes o Grêmio, de pessoas pensando como ir transformando aos poucos. Por exemplo, dar mais voz ao Grêmio. Muitas escolas, apesar de ser lei, nem tem Grêmio. Então, criar o Grêmio, esse Grêmio ter cada vez mais voz, mais voz aos pais, aos professores, nos conselhos de escola. Os conselhos de escola também são obrigatórios, mas eles, muitas vezes, são só fachada. Então, as escolas estão se movimentando no sentido de fazer valer os espaços democráticos que existem na escola mesmo. Pessoal, ó, é pra ficar bem bonito isso aqui, tá? é o grito da paz que nós vamos fazer. Nós somos da paz. Não aceitamos violência. A paz nasce da criança. Já vê os adultos sustentados. Heliópolis para reduzir o amor. Construindo a paz. Muito bem. Sala de palma aí porque estão por agora. Eu cheguei aqui no dia 21 de novembro de 1995. E quando cheguei aqui, as primeiras duas horas foram difíceis pra mim. Eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz da minha vida. Porque em duas horas apareceram três grupos de funcionários, professores, numa briga pelo poder. Eu não sei que poder, mas era uma briga pelo poder. E eu percebia que o aluno era o grande ausente. pra mim a escola ela tem que ser um centro de liderança na comunidade onde ela está inserida. E o que eu fiz foi procurar esses líderes tanto entre os alunos, entre pais, entre professores e as próprias lideranças da comunidade. eu tive sorte porque tinha muitas lideranças constituídas. Então, eu fui atrás dessas lideranças desde que cheguei aqui. Eu vou dar um exemplo pra vocês agora. O João tá aqui. Ô, João, o que é que a gente começa a perceber que a gente começou a fortalecer o conselho da escola. E eu fiz parte porque meu filho estudou aqui há muito tempo. Que é outra coisa que a gente às vezes acha que não faz parte do conselho e faz. Continua fazendo. Porque tem um conselho que ele é um conselho que continua. que é essa comunidade mesmo ligada. Não tô em nenhum momento tirando a importância do conselho quando ele se politiza, quando ele entende, sabe? Então, ele começou a discutir a questão de verba. Primeiro ele passava na comunidade. Que negócio é isso? Nunca vi diretor de escola passar em comunidade, sabe? Pra andar em favela ainda correndo de sorte. João, vai lá na reunião, vai ter uma reunião lá e tal. Comecei a trabalhar na feitura de São Paulo na SME em 1977. Então, já tem aí uma história de muitas escolas que trabalhavam dessa forma tradicional. Então, a maior diferença que eu senti quando cheguei e era tudo que eu sonhava é que, de fato, a escola e a comunidade eram e são uma coisa só. porque o que a gente sente em outras escolas, pelo menos as que eu trabalhei, é que a escola é um mundo à parte, não tem a ver com a vida real dos alunos lá fora. Em 2000, eu estava, e aí você vai ver a importância da ligação com a comunidade, eu estava na sala, escuto assim, pá! Eu falei, caramba, o que é isso? Mas jamais pensei em tiro. E aí eu saí da sala e olha ali naquela escada ali, estava descendo o auxiliar de período, o Geraldo, com o adolescente no braço largado, branco, branco, branco. E como o Geraldo tinha uma intimidade muito grande com os alunos, eu falei, pô, esse cara está brincando de carregar o adolescente na escada e cheguei perto. Aí eu falei, Geraldo, o que foi? Ele falou, ele levou um tiro. e aí eu vi um menino, eles estavam saindo, eu vi um menino com a mochila furada, eu falei, esse moleque saiu daí, esse tiro. Aí eu falei pra ele, você vai lá na frente da minha porta e me espera lá, porque ele estava meio alterado, o moleque. Agora, qual que é o drama de um diretor? Eu tenho que comunicar a mãe, o pai, a família, teu filho levou um tiro com toda essa histeria, essa coisa que a mídia faz, não é? De matar todo o trabalho da escola, pegar pelo último acontecimento e julgar todo o trabalho que está dentro da escola, que eu acho isso uma coisa de uma maldade, de extrema maldade. Aí o que acontece? O clima do medo, Heliópolis, aquela coisa, e aí as famílias, todo mundo que estava envolvido. Então foi para parar as arestas, eu e o João Miranda trabalhamos, que você nem imagina. Ia numa família, ia no avô de alguém, ia não sei o que, para limpar, para não ficar nada, nada, nada. A polícia vinha aqui pedir para a gente ir com eles na casa das pessoas. Tudo muito bem, tudo muito bonito, integração com escola e comunidade e dentro da sala de aula, relação professor e aluno, continuava tal e qual. Como interferir? Em 2004, apareceram três professoras na sala e as três professoras, uma delas, Mara, que continuou aqui, ela falou assim, ô Brais, a nossa escola realmente é modelo no quesito integração escola-comunidade, mas as coisas não rolam lá dentro da sala de aula. E eu fiquei feliz, porque era exatamente a minha visão. E eu perguntei, e qual é a proposta de vocês para que as coisas rolem lá na sala de aula? Aí ela falou assim, lá em Portugal tem uma escola, a escola da Ponto, o diretor está lá há quase 30 anos, então a escola não tem parede, a escola não tem seria ação, a escola não tem ciclo. Eu perguntei, quantos alunos tem essa escola? Ela falou 187. Eu falei, nós temos 1.800. Quantos períodos tem essa escola? Um só, é integral. Nós temos quatro períodos. E eu falei, e se a gente tirar as paredes e o carro se instalar aqui, onde é que nós vamos arrumar dinheiro para botar as paredes de volta? Quando falou para tirar aqui era para a gente conversar com o secretário. A gente na secretaria e o Brás falou, João, nós estamos ferrados. Se a gente for pedir para a secretaria em nome do projeto da escola para derrubar os muros, talvez até hoje não tenha derrubado. Aí o que nós pensamos? Vamos ver uma pessoa da comunidade mestre de obra que vê se dá para derrubar pela estrutura e tal as paredes. O cara veio aqui e olhou o amigo da gente e tal dá. Marcou muito tirão e vamos derrubar. Foi chamando o secretário Alexandre para vir aqui e ele falou olha como está a escola. Ele falou vocês são loucos. Eu digo não, a gente quer mudar. A gente tem busca desse louco. A maior parte do Salinas é aqui dentro do Salão. Aqui os professores preparam para antecedência um roteiro de estudo e aí eles no final da aula de hoje eles combinam o que eles vão fazer na aula que vem para não ficar trazendo esse monte de material e para ter a experiência também de estar decidindo. Eles podem decidir fazer ciências humanas, eles podem decidir fazer português. Então você sempre encontra um grupo fazendo determinada disciplina ou outro fazendo uma outra disciplina. E o primeiro professor do aluno é o aluno. Então na hora que ele chegou ali e encontrou a dificuldade ele conversa com os colegas. Resolveu, eles continuam trabalhando autonomamente. Não conseguiu aí ele levanta a mão. Um dos professores presentes vai até lá por exemplo a professora Thalia. A dinâmica do Salão ela exige de todos nós professores e alunos uma sintonia, uma sincronia mas é claro dentro do currículo dentro do horário está tudo organizado no sentido de que eles possam sair então eles têm as aulas de especialista quando chega no horário do especialista eles o professor acompanha nós quando temos que explicar algo mais específico nós saímos com turmas em média de 30 alunos vamos para a sala de orientação e fazemos a orientação específica de uma determinada área do conhecimento e no retorno o que nós fazemos a proposta de resolução de problemas e aí no retorno do salão eles em conjunto devem resolver uma situação problema que tenha sido proposta lá após uma determinada explicação Nesses salões nunca fica um professor só no mínimo três professores os alunos centram em grupo de no máximo quatro pessoas e o objetivo principal desse projeto é o trabalho em equipe mas o que mais me interessa aí no caso é que em cada salão nós temos uma comissão mediadora de alunos então problemas de disciplina né briga desentendimento problema de não respeitar os professores e eles prestam atenção eles percebem então quando o caso extrapola eles vão numa sala ali e fazem uma conversa com esse aluno que está apresentando problemas então todos os dias é cultivado a questão de que se temos um problema nós obviamente temos como procurar soluções se nós mesmos criamos ou vivemos vivenciamos um problema nós mesmos seremos capazes de criar condições para que ele seja solucionado ou amenizado eles tem entre sete e nove anos diferente do que aconteceria em escolas tradicionais aqui eles tem o que podemos chamar de autoridade podem legislar sobre os próprios problemas eles aprendem a não ter medo do conflito aprendem na prática o diálogo afinal não é conversando que a gente se entende? a comissão de mediadora acontece assim um aluno acontece algum conflito no recreio aí a gente chama ele chama a comissão mediadora aí a gente vai para a sala de GIF que é a sala das reuniões onde a gente faz as reuniões e tenta resolver esse problema aí a gente também tenta mostrar para o aluno que ele não está sozinho ele está com todos e também se ele não está conseguindo a paz é por causa que a gente tem que ajudar ele para que ele veja que ele não está sozinho e também que ele tem que ver que ele tem muito de melhor para acontecer na vida dele que ele também não é só assim do jeito dele ele tem que conseguir buscar as coisas melhores na vida dele a gente dá voz para eles e claro sempre buscando consenso defendendo junto com eles o consenso tá bom você pensa isso tá então você acha que ele deve ficar sem recreio não e você não você acha que é só conversa o outro acha que tem que chamar a família então a gente tenta estabelecer um consenso e fazer uma tentativa e se essa tentativa a gente estabelece um tempo para que haja mudança de comportamento se essa tentativa não 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 acontece a gente torna a se reunir discutir novamente e aí lá no segundo ou terceiro momento dependendo da situação é que vai entrar a família teve um dia que eu estava muito desanimado porque implementar um projeto novo é difícil e uma coordenadora pedagógica uma professora de matemática percebendo falou Braz a gente quer falar um negócio para você ficar contente porque a gente percebeu que você está meio caído aí eu falei o que foi ela falou assim ontem a comissão da quinta série convocou um pai nunca nós tínhamos decidido que eles tinham poder para estar convocando o pai e aí elas falaram você precisa de ver com que profundidade eles é é falar e conduzir a reunião o pai saiu daqui encantado passou mais um tempo novamente elas vieram falar que havia convocado uma outra pessoa ou uma outra família ou outro responsável veio o irmão mais velho e sentaram lá no local foi feita toda a conversa toda a discussão no final o irmão mais velho falou para a coordenadora que estava junto falou assim gente essas meninas não existem esses meninos vocês tem que gravar isso para mostrar para todo mundo e a terceira vez eu estava aqui na escola e eu estava lá na sala chegou um funcionário falou Brás chegou aqui uma mãe brava e falou assim não não vou falar com criança criança não sabe falar nada eu não vou resolver assunto do meu filho com criança e eu já sabia na hora deve ser a comissão que convocou aí saia a mãe estava ali no corredor cumprimentei eu falei a senhora que só fala com o diretor porque é criança é um ser competente é um ser que é capaz de tomar decisão é um ser que é capaz de se organizar individual e coletivamente para aprender e viver e é um ser que é portador de conhecimento portanto se a senhora não aceita falar com as crianças essa não é a sua escola a senhora tem que procurar outra opção de escola que a senhora não precisa falar com a criança aqui precisa ela falou ah é assim Brás aí eu passei até nome para ela aí levei ela falou assim é assim eu falo levei lá eles já estavam sentados a menina estava lá em questão e aí cheguei contextualizei ela chegou aqui brava disse que não ia falar com vocês eu expliquei o projeto aí ela resolveu ela estar aqui então pode começar a reunião aí a moça falou aí quando ela saiu ela falou nossa eu não acredito no que eu falei estava totalmente errada essas crianças falam mesmo a escola no ano que vem ela vai ser como se fosse uma cidade então vai ter um aluno que vai ser prefeito já tem vários alunos querendo se candidatar cada salão desse vai eleger dois ou três vereadores isso aí depende da conversa com eles e depois de eleito esse prefeito e esses vereadores vão formar as secretarias por exemplo uma secretaria que vai existir é a secretaria da convivência que já é o trabalho que eles fazem e tudo isso nós vamos fazer para que essas comissões que nós já temos funcionem cotidianamente dentro da escola e alguém aqui vai ser candidato já não já está achando que vai ser candidato eu estou vendo eu estou tentando ver se eu vou conseguir por causa que é muita tipo assim muita batalha é também muita coisa é muita coisa que a gente tem que resolver também tem que estar horários diferentes na escola para estar resolvendo também conflitos problemas entendeu e também tem que sair fora da escola para ir em outros lugares aí eu vou ver se minha mãe vai deixar por ela para eu ir fora de casa está bom demais resolvendo as coisas eu vou ver se eu consigo se eu tenho posição para isso está resolvendo as coisas direito eu falei mãe eu não quero eu não quero sair da escola do campus eu não quero porque eu vou perder minhas amigas eu vou perder ainda muitas pessoas importantes e ela falou assim tá bom você não quer estudar no céu então você vai dar muitas caminhadas e de volta eu falei assim para eu estudar naquela escola eu posso andar mil quilômetros para ir voltar voltar e isso vai ser muito bom para mim estudar aqui nós estamos fazendo a passagem da mentalidade que vê a criança como um ser incompleto como uma tábula rasa que cabe ao adulto enfiar dentro dela o que ele acha que ela precisa para ser feliz o que ela precisa para ser feliz e isso logicamente não vai ajudar a nascer um ser humano autônomo responsável e solidário por quê? porque ele não é visto como um ser competente então qual é a passagem que nós estamos fazendo para a passagem que vê a criança e o ser humano independente da sua idade como um ser competente para tomar a decisão um ser competente para se organizar individual e com os outros para aprender e viver e que todo mundo é portador de conhecimento e que quando há conflito esse conflito tem que ser mediado pela palavra transformar a escola em um ambiente democrático é uma saída para torná-la um lugar de inclusão de reconhecimento das diferenças mas na rede pública elas ainda são exemplos raros também não podemos tratar a escola como a vilã desta história pelo menos não a única resolver conflitos pessoais ou comunitários dentro do judiciário é uma opção tomada por diversos atores e a família tem um dos papéis principais na trama afinal não é apenas no ambiente da escola que a criança o adolescente e o jovem são tratados como objetos quando em 1977 o senador Nelson Carneiro depois de uma espera de 26 anos conseguiu aprovar a lei do divórcio no Brasil um novo problema surgiu na esfera administrativa e algumas vezes podendo descambar para a jurídica o que fazer com as crianças às vezes por determinados motivos por tipo de personalidade essas negociações não funcionam bem e quando elas não funcionam bem o que acontece é fale com o meu advogado nesse sentido então o problema que poderia ou deveria ser administrado primeiro na família ela extrapola então ela vai pegar os avós vai pegar os amigos os padrinhos aí vai pegar pessoas que poderiam eventualmente intervir nesse momento inicial por exemplo psicoterapeutas terapeutas de casal mediadores padre rabino se não consegue em última instância vai acabar no judiciário e isso vai acabar no colo do meu juiz que vai ter que decidir se e quando uma criança vai ver o outro genitor ou se e quando a criança vai estar sob a guarda compartilhada ou guarda unilateral Sidney trabalha com psicologia jurídica sua atuação no tribunal de justiça o coloca frente a frente com uma disputa completamente passional o ramo que eu trabalho especificamente está dentro de um contexto maior que a gente poderia chamar de psicologia jurídica é uma especialidade criada pelo Conselho Federal de Psicologia na virada de 2000 para 2001 onde o psicólogo tem a sua inserção por meio de instituições jurídicas ou por meio de instituições que trabalham com questões legais então o meu caso é bastante claro uma vez que eu trabalho dentro do tribunal de justiça como psicólogo judiciário prestando assistências a juízes de família e nesse sentido os casos que vem para mim são os casos encaminhados pelos juízes nos casos que eles têm alguma dúvida em alguma questão pertinente da área da psicologia que então eles solicitam a intervenção do psicólogo então são casos geralmente ligados a disputa de guarda e regulamentação de visitas a gente é treinado no atendimento preferencialmente individual e nesse sentido é só esse sujeito e eu e preferencialmente idealmente nós não entraríamos em contato com outras pessoas do círculo social desta pessoa e ficaríamos com aquilo que ela nos diz ou seja trabalhamos com o mundo mental dela as representações dela no caso no judiciário é diferente a gente tem que entrar em contato com todo mundo e são exatamente as pessoas em conflito então eu ouço tanto o marido que fala mal da ex-mulher quanto a ex-mulher que fala mal do marido e nesse sentido o próprio desejo dos meus interlocutores é fazer com que eu penda para o lado deles eles querem me convencer de que a verdade deles é a mais é mais adequada a mais real a mais verdadeira tanto quanto eles querem fazer isso com o juiz e eles todo momento estão querendo saber se eu estou me aliando a eles e que é a mesma situação que eu vejo em relação aos filhos então por meio dessa força que eles exercem sobre mim eu consigo de certa forma por analogia pensar qual é o lugar que essas crianças são colocadas porque o que estão fazendo comigo muito provavelmente vão estar fazendo com a criança tentando puxar uma verdade que é entendida como a certa contra a do outro que é entendida como errada então penso que eu preciso sempre estar mantendo esse distanciamento e ao mesmo tempo proximidade para entender esse ponto de vista e distanciamento para não colar completamente entendendo que só existe esse ponto de vista a separação de um casal um rompimento partilhar da maneira que for a guarda de um filho não é um problema simples o conflito envolve questões sofisticadas e a lei parece querer resolvê-las e cercá-las doa a quem doer o que significaria alienação parental a ideia é de que um dos genitores responsáveis poderia estar utilizando a sua influência sobre a criança de forma a colocá-lo contra o outro genitor então a ideia da alienação o que que é? é o sujeito estar desconhecer uma história e ela tomar partido de um dos lados em função de vários fatores mas inclusive mas principalmente nesse sentido dessa influência que o adulto faria então a partir do ano passado 2010 que foi promulgada a lei da alienação parental isso dá um instrumento do magistrado de certa forma intervir nas situações em que possa se levantar de que esteja acontecendo tal fato a manipulação de crianças não é uma novidade dentro desse contexto os juízes sabem disso aliás é clássico essa ideia de que se de um lado a mãe pode manipular a criança porque na maior parte das vezes é ela que fica no contato afetivo emocional com a criança ou por outro lado o homem faz a pressão em função da pensão alimentícia então quase fica com um jogo de forças em relação ao poder econômico de um lado e o poder emocional do outro a ideia é que com essa lei existiria haveria maior possibilidade de tentar intervir nesse fenômeno inclusive penalizando o alienador tentando então desmontar essa dinâmica qual é o problema do ponto de vista psicológico é que para a justiça é sempre assim se o alienador é o ruim o alienado é o outro lado que precisa da justiça e a criança é a vítima só que se trata de uma família o que você vai fazer você vai prender o alienador você vai quer dizer para a criança de qualquer forma é terrível porque se ela está aliada com este adulto e sente que esse adulto está sofrendo represálias em função do que o outro está fazendo só aumenta a dinâmica conflitiva e isso dependendo da idade tem as diversas fases de desenvolvimento que a criança vai entender de um jeito ou de outro mas a justiça não é o único elixir para resolver os conflitos tão na moda quanto e discutida exaustivamente por vários setores da sociedade está a medicalização diversidade já falou sobre esse assunto alguns anos atrás o uso de medicamento para o aprendizado é válido? não não, para o aprendizado não, não tem nada a ver medicamento eu acho um absurdo isso é maluquice das pessoas não tem nada disso criança é criança acho que uma coisa importante é que o processo de medicalização ele acalma conflitos tudo vai bem é que azar o Pedrinho é doente e ninguém tem culpa da doença do Pedrinho é algo assim um raio que caiu e acertou o Pedrinho as crianças são tratadas também com um remedinho e qual é o efeito desses remédios? os famosos são a Ritalina e agora o mais novo com um nome maravilhoso que é o Conserta isso eu prefiro o da Ritali o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo resolveu fazer um programa sobre medicalização e judicialização da vida aí desta vez de maneira mais abrangente porque nós já tínhamos feito um sobre medicalização da educação abordando mais especificamente os diagnósticos de dislexia e TDAH e por que a gente achou que era importante fazer um novo programa agora com uma abordagem mais ampla? porque os fenômenos de medicalização da vida estão presentes aí em vários contextos e nós temos que olhar para eles não mais de maneira fragmentada esse é o nosso esforço agora e será ainda um esforço durante o ano de 2012 o que nós estamos entendendo por medicalização da vida? os processos em que questões sociais são reduzidas a aspectos individuais e mais do que isso a aspectos doentes do indivíduo a médica sanitarista Mariana Arantes Nasser coordena o programa de atenção à adolescência do Centro de Saúde Escola Samuel Pessoa ligado à Faculdade de Medicina da USP lá um grupo interdisciplinar debate e propõe abordagens de enfrentamento a problemas como a medicalização e o autodiagnóstico uma conversa interdisciplinar onde estão presentes a medicina a psicologia a assistência social a enfermagem agentes comunitários e os gestores um lado dessa questão é a gente achar que quem está fazendo a medicalização são os profissionais de saúde e acho que estão chamando de médico uma questão que é da sociedade de problema médico uma questão que é da sociedade que é da educação então muitas vezes a pessoa realmente já chega não só com o diagnóstico como também com o estereótipo às vezes ela já chega tomando um remédio ou tendo que fazer a vida de uma determinada maneira então muitas vezes a gente tem esse trabalho de desconstruir tudo isso o bom é que eu acho que a nossa rede tem crítica a propósito disso quer dizer a gente de certa forma refuta esse tipo de medicalização de ansiedade que se cria para as pessoas resolverem problemas que na verdade são parte da nossa vida às vezes a medicina está um pouco no papel de legitimar essa questão da medicalização como a medicina durante muito tempo cada hora legitima alguma coisa então a gente não pode acho que desconsiderar o papel de poder que essa profissão tem e que acho que é importante a gente pensar isso tanto para claro nesse caso reconhecer que a medicina pode estar fazendo esse papel como para desconstruir isso e também talvez usar até a nossa própria participação para discutir junto aos outros profissionais outras formas então acho que esse nosso digamos que poder ele pode ser usado tanto para legitimar isso como para a gente questionar tudo isso e ir para outros caminhos dizer para uma mãe com aquela expectativa de esse cara tem alguma coisa agora sim ele vai ser do jeito correto ou do jeito que eu quero é difícil é demorado é um processo estava pensando um pouco o quanto na nossa discussão vai ficando claro o quanto na medicina a gente tem de uma ciência social porque tem uma pressão social muito grande o problema não é remédio o problema o problema é como tem uma pressão social muito grande para simplificar o problema olha é só isso quando a gente por exemplo pensa em como a gente vai enfrentar essa questão acho que antes de uma não tem que pensar como que as pessoas chegam e quem que falou para elas também que elas precisavam de um remédio e tudo acho que uma experiência bastante legal é como que as pessoas chegam aqui na recepção de adultos como os adolescentes chegam que acho que é principalmente o pessoal da enfermagem que acaba pegando as pessoas que chegam é verdade a linha de frente e a expectativa é realmente o remédio mágico a mágica de resolver as coisas rapidamente como faz parte da nossa cidade da nossa cultura é alguma coisa que você toma e tudo se resolve e a gente sabe que aquele ser humano que está ali ele não tem uma dor pela dor a dor está sendo causada por alguma coisa então a primeira abordagem é tentar entender como é que é a vida daquela pessoa no caso do adolescente como é que é a relação com a família como é que é a relação dele com a escola com os amigos se ele tem ou não se ele tem lazer ou não à medida em que você se aproxima que você conhece que você percebe as possibilidades e potencialidades daquele ser humano você vai estar atuando de uma forma ou de outra eu acho que a grande questão é que na verdade a gente acaba tendo um olhar muito massificador em relação a tudo porque isso simplifica também a vida você colocar todo mundo dentro de determinadas caixinhas exatamente você olha você já ah não isso é tal então isso é isso isso é aquilo para x pessoa aplica-se tal protocolo eu estava escutando vocês falando das crianças da escola e dos adolescentes e eu lembrei de um menino que eu atendi ontem o menino vai fazer dois anos dois e veio por outros motivos e uma criança de dois anos curiosa se mexendo na sala e a mãe falando assim para mim está vendo como é que ele está ficando ele está ficando hiperativo igual o primo dele e aí você perguntou para a Mariana como é que ele lida como é que ela lida com isso uma das maneiras nesse caso específico foi perguntar para a mãe o que ela espera do menino o que era o filho único dela o que ela esperava como é uma criança isso eu vou chamar de dois mas ele não tinha nem completado dois anos então o que vocês estão falando é um problema e que está já passando da escola está na sociedade a sociedade está começando a fazer os diagnósticos isso acontece o tempo inteiro no serviço de saúde com os adolescentes mas olha ele não se comporta ele não para ele fica assim eu pelo menos simplifico dizendo que bom ele não é cardiopata porque se ele fosse comportadinho ele estava bem doente aqui não é mas isso é um bom senso que eu sou mais velha que a maioria e que a gente tinha numa vida social que não existe mais o difícil é nessa vida de consumo de supermercado até da saúde da educação de conseguir fazer as pessoas entenderem que não se resolve nada nem rapidamente são processos que vão acontecendo e cabe a nós profissionais de saúde estar junto eu acho que a saúde também acaba entrando muito nessa onda porque a gente não confia numa coisa eu tenho pra mim eu chamo de tempo ótimo é o tempo ótimo que você tem que ficar com esse cara porque assim o mais fácil é dar remédio o mais fácil é dar remédio né claro mas ah é tá assim tchau próximo né e dependendo de como a gestão estiver vendo isso faz aquele sorriso daqui aqui porque o número de atendimentos olha só como eu estou atendendo muito isso não é critério quer dizer primeiro que o número de atendimentos é patomórfico né quanto mais doença melhor não quer dizer menos atendimento é melhor não mais o serviço tem que preservar o Bruno tocou na questão da produtividade evidente que é necessário uma produtividade pra você ter um acesso maior à população mas não é só a produtividade quer dizer o espaço dos profissionais em trabalharem essas questões a qualidade do atendimento e com estes referenciais quer dizer que vem da escola mas que também vem dos serviços quer dizer a nossa prática eu acho que junta as duas coisas na nossa formação na nossa principalmente dos profissionais de saúde que vem vindo e os serviços terem esta massa crítica né capaz de não cair nas armadilhas né sejam elas da indústria sejam elas até da própria demanda de achar que vai resolver tudo muito rapidamente né criar programas de pronto atendimento em detrimento por exemplo a você ter consultas agendadas a você ter segmento de pacientes quer dizer há também esse lado do serviço bastante importante há reuniões de discussão de casos enfim remédios e documentos laudos pouco papo e muita ritalina muita ação judicial a solução dos conflitos opta por tomar o infrutífero caminho da artificialidade acreditando que quando colocamos papéis ou medicamentos intermediando a nossa relação com o outro tudo pode ser resolvido mais rápido depois daquele período lá que a família a comunidade tinha que dar conta das suas questões vem um outro período no final do século 20 que começa lá e permanece da família solicitar os especialistas ajuda para resolver algumas questões então o especialista da saúde mental da pedagogia da fonoaudiologia etc e eu penso que essa excessiva demanda para o sistema de justiça vai mostrando também um tanto da nossa incompetência da nossa eu digo nossa enfim a psicologia o serviço social ou a pedagogia é de dar conta dessas questões do humano que são questões que a nossa matéria-prima a nossa substância de trabalho é de dar conta e de dar conta que é Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.